Fiz dos teus cabelos a minha bandeira Fiz do teu corpo o meu estandarte Fiz da tua alma a minha fogueira E fiz do teu perfil as formas de arte Fiz dos teus cabelos a minha bandeira Fiz do teu corpo o meu estandarte Fiz da tua alma a minha fogueira Fiz do teu perfil as formas de arte Fiz do teu corpo o meu estandarte Fiz do teu perfil as formas de arte Fiz do teu corpo o meu estandarte Fiz do teu perfil as formas de arte Fiz da tua vida Dei aos teus braços a minha dansa Dei aos teus braços a minha dança Dei o teu sentido à minha vida, e o grito me deu a nascer de uma criança. Todos nós temos a malena voz, gritamos na sua voz, a voz de todos nós. Todos nós temos a malena voz, gritamos na sua voz, a voz de todos nós. As tuas mãos ao meu destino, o teu olhar ao horizonte. As tuas mãos ao meu destino, as tuas mãos ao horizonte. Dei o teu cantão, o nosso do meu rino, dei a tua voz, minha voz. Todos nós temos a malena voz, gritamos na sua voz, a voz de todos nós. Todos nós temos a malena voz, gritamos na sua voz, a voz de todos nós. Todos nós pegamos a minha bandeira, fiz do teu corpo o meu estandarte, fiz da tua alma a minha fogueira, e fiz do teu perfil, as formas de arte. Todos nós temos a malena voz, gritamos na sua voz, a voz de todos nós. Todos nós temos a malena voz, gritamos na sua voz, a voz de todos nós. Todos nós temos a malena voz, gritamos na sua voz, a voz de todos nós. Todos nós temos a malena voz, gritamos na sua voz, a voz de todos nós. Todos nós temos a malena voz, gritamos na sua voz, a voz de todos nós. A voz de todos nós, gritamos na sua voz, gritamos na sua voz. A voz de todos nós, gritamos na sua voz.